Bancários da região e de todo o país voltaram a atender hoje após 21 dias em greve. É um alívio, né? É difícil ficar sem mesmo, tendo os caixas, chega uma hora que tem coisa que tem que ser na agência. Então, foi um alívio, mas bom que eles também conseguiram o que eles queriam. As 178 agências da Baixada Santista abriram as portas ao público normalmente às 10 da manhã. Fechado complicou a vida de muita gente, né? Durante 21 dias, os correntistas tiveram problemas para realizar alguns procedimentos. Apenas os caixas eletrônicos ficaram disponíveis. A decisão pelo reinício do atendimento foi tomada em assembleia nesta segunda-feira. Os bancários conseguiram 10% de reajuste salarial e 14% de aumento no vale-refeição. Quebrando a intransigência dos banqueiros que não queriam sequer pagar a inflação, e nós fizemos com que eles se dobrassem a essa posição. E tivemos um aumento um pouco acima da inflação, mas o que estava em jogo nessa proposta era quebrar o paradigma que vem desde 2004, nós estamos negociando, recuperando as perdas salarial palatinamente. Poderíamos arrancar um pouco mais, mas diante dessa conjuntura de alto desemprego, inflação alta, foi o possível na campanha salarial de 2015. E vamos continuar a luta para que nós possamos, no futuro próximo, na campanha salarial do ano que vem, arrancar aquilo que não arrancamos no dia de hoje, na campanha salarial de 2015. Funcionários de instituições públicas ainda têm reivindicações. Questões importantes como garantir uma Caixa Econômica 100% pública, contratação de mais empregados, nós hoje temos um déficit em relação ao que está previsto de 5 mil empregados, e outras questões que são o plano de previdência da Caixa Econômica Federal, pontos importantes que a empresa poderia sinalizar com alguma possibilidade de negociação, ela simplesmente ignorou e não quis conversar. Voltamos ao trabalho, aprovamos a proposta da Fenaban e rejeitamos a proposta da Caixa Federal e do Banco do Brasil, entretanto, para acompanhar a maioria dos bancários no país que aceitaram, que estão de volta ao trabalho, amanhã nós voltaremos ao trabalho. Mas é uma maneira, essa rejeição, de dizer ao banco público, aos bancos públicos, que não estamos satisfeitos com o resultado das cláusulas específicas.